Você já imaginou uma flor valendo mais que uma casa? No século XVII, na Holanda, as tulipas eram uma grande novidade, uma planta exótica, que cativou as pessoas. Elas eram lindas e as variedades raras despertaram muito interesse. À medida que esse interesse subia, a demanda também aumentava e os preços idem. Com isso, as tulipas se tornaram um verdadeiro símbolo de status e luxo. Mas ninguém poderia prever o que aconteceria em seguida. Entre 1634 e 1637, a especulação desenfreada tomou conta de uma forma irracional. Os preços das tulipas atingiram níveis extraordinários, chegando a valer mais que muita casa, terra e até mesmo o salário de um trabalhador comum. Só para vocês terem noção, tinha gente vendendo suas propriedades, seus bens, para entrar na moda das tulipas. Mas, por um outro lado, tinha gente vendendo seus bens para investir grandes quantias de dinheiro em tulipas. na esperança de obter lucros rápidos. Tulipa virou um investimento. Inclusive, tinham especuladores que se envolveram em negociações de contratos futuros de tulipas. Ou seja, os bulbos de tulipas ainda nem estavam florescidos, mas já tinha gente comprando e vendendo. Só que aí, em fevereiro de 1637, a bolha estourou. Houve uma queda bruta nos preços das tulipas e muitos investidores ficaram com os bulbos em mãos que agora não valiam nada. Muitos haviam investido todo o dinheiro que tinham em tulipas. E aí, com isso, enfrentaram enormes perdas financeiras. Viram todo o patrimônio indo embora junto com a febre. A bolha das tulipas é considerada um dos primeiros exemplos de bolha especulativa na história financeira do mundo. Mas ela se repete o tempo todo, às vezes em menor proporção, até hoje. Por isso, não invista com a manada. Buscando retornos rápidos, sem saber onde você está botando o seu dinheiro. Invista seguindo fundamentos, racionalidade e também especialistas no assunto.